Júlio César, o personagem é sem feirão bacia do Final Fantasy VIII. Fernando de Mello, o espalho, no Final Fantasy VIII também. Bom, eu não ia fazer pergunta, mas vamos lá. O que vocês acharam da apresentação? Se apresentar aqui no Rio? Vamos lá. É muito bacana, só está um pouquinho de filme, mas eu gostei, sim, mas eu consigo. A gente não está muito acostumado com o calor daqui, os cosplays são pesados, mas tirando esse fato, está tudo certo, está tudo ok para inventar o filme. Bacana, eu ia perguntar antes para vocês, como é que foi fazer essa coreografia? Deu muito trabalho, ficou muito bem sincronizado. A gente pensou mais na sincronia da apresentação, porque a gente tirou essa apresentação de uma abertura do jogo, da abertura do próprio jogo. Então a gente evitou fala para a gente tentar respirar mais nos movimentos dos personagens, e fazer aquele tanto de ensaio para a gente pegar o tempo certo. Tomara que tenha agradado todo mundo, né? Bacana. Sincronizar tudo, mas muito ensaio. Tinha um efeito de talco, vocês usaram? O que foi da poeira ali? Na mão, na hora, nós usamos, porque são duas armas. São gun blades, as gun blades são armas com espada. Então elas atiram, elas cortam, então a gente fez um efeito de tiro com talco também na hora lá, e eu espero que tenha ficado bacana. Ficou bom, ficou muito bom. Valeu, parabéns. É isso aí. Obrigado. Tá, mano. Tá, mano.